Oi pessoal, aqui é a Yu e sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio de Disney's Aladdin aqui na Elite Clássicos, meu povo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado glorioso. Estou eu aqui partindo do nosso último episódio da onde a gente fugiu da caverna, dei várias diquinhas lá para Retro Archivements. Se vocês estão com algum tipo de problema em relação ao Retro Archivements, é só ir lá, tá certo? E vamos terminar esse bônus. Retro Archivements que eu digo desse jogo, tá? É o único que eu tenho platina, então é o único que eu posso ensinar alguma coisa. Caramba, ficou com a mão quente, estou falando. Enfim, vamos continuar. Olha só, Ruggie Ride, né? Essa tela aqui eu acho uma das mais daora desse jogo também. Eu gosto da maioria das telas desse jogo. E essa é aquela que eu falei para vocês no último vídeo, tá? Eu vou até morrer nela para mostrar onde está a vida escondida. Aqui, já disse que se a gente estiver com todas as vidas, a gente não consegue ver onde elas estão, tá? Vou mostrar para vocês. Então você vem aqui, ó, pegando... Na verdade, nessa tela não está escondida, né? Ela está bem óbvia. Vai aparecer para cima. Pronto, pegamos a vida dessa fase, tá? Aí, por isso que eu falei para vocês que não dá para fazer o farming de ponto do Retro Archivements nessa fase. Por quê? Se você ficar aqui e morrer três vezes para tentar fazer o farming, vai acabar que eles vão quitar automaticamente a tela para você. Vai ser como se você tivesse passado, né? Eles vão colocar um nice try na tela e falar, você é burro demais para fazer essa tela. Gente, se vocês escutarem um cachorro, não liguem, é o cachorro da vizinha que está latindo loucamente. Quando ele coloca para cima e para baixo na setinha, você pode escolher onde você vai ficar, porque a pedra vai ficar no meio, tá? Geralmente, é só você ficar parado. Ó, consegui. Beleza. Tá. Caramba, não acredito que eu consegui passar de primeira ainda, assim, tentando a sério, né? Porque a primeira vida eu morri para mostrar para vocês, tá? E aqui, com certeza, meu azar já voltou. No último instante, antes de liberdade, a boca da caverna desabou, né? E prendeu Aladdin a bula lá dentro. Enquanto Aladdin inspecionava seus prêmios, ele acabou caindo num mundo estranho dentro da lâmpada. E esse aqui, essa aqui é a tela que tem a música, as duas músicas mais legais, porém, é a tela mais chata do jogo, na minha opinião, gente. Ai, essa tela já começa a ter dificuldade. Vamos lá. Aqui é o mundo do gênio, né? Dentro da lâmpada. E olha só o que tem lá no fundo. Tem um Mega Drive. O Mega Drive, se eu não me engano, é o primeiro modelo. Não tenho muita certeza, não posso afirmar, mas tem um monitor ali, tem bastante coisa. Tá. Essa fase aqui, ela é um pouco complicada. Por quê? Porque você tem que ir andando nessas plataforminhas aqui, que são as mãos do gênio, tá? E esse negócio aqui, ó, vai caindo. Se você moscar muito, você cai lá embaixo e morre, tá? E eu tô... Nossa, eu tô com 60 mil pontos certinho, né, pra gente? Enfim. Vamos que vamos. Bonk. Bonk. E fique aqui esperando até virem as mãos flutuantes. Opa, quase comou. Essa tela aqui, quando eu faço live, geralmente é a que tem mais número de mortes, né? Ué, pera, não era pra ter um vaso ali? Eu acho que era pra ter um vaso ali de rest, mas tudo bem. Aquele de descanso do gênio, né? É o checkpoint. Mas, tá bom, né? Eu quase certeza que era ali, mas tudo bem. Tá. Aqui, se vocês forem adiante, vocês vão ver que não tem mais chão, o charivão. O charivão andou programando esse jogo aqui, né? Enfim, referências. Vamos continuando. Segurando a barbicha da gênio. E, ó, 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 ó. Ah, era aqui o resto. Me confundi. Bônus. O vendedor, ele tá ali, ó. Tá vendo ele ali? O lado esquerdo. Eu não vou nele por um motivo. Quando... É só você apertar aqui, ó, o B, pra pular bem alto. Quando você for cair na mãozinha e apertar pro lado dele. O problema é que é muito difícil de voltar, tá? Só morrendo, eu acho. Não tenho certeza. Eu nunca consigo voltar de forma prática nele quando eu caio ali. Então, eu prefiro nem ir. Certo? Hum... Rapaz, deixa eu ver um negócio aqui. Agora que eu me dei conta. Ah, tá. Achei que tinha alguma coisa escondida aqui, mas não tem nada. Beleza. Então, continuemos. Ó, cai certinho. Mais um checkpoint. A gente tá quase com 99 gemas, né? Nesse jogo, você só consegue ficar com 99 mesmo. Não tem como passar de 100. Pegamos o nosso bônus. E, às vezes, as mãozinhas do gênio vão diminuindo de tamanho. Olha que coisa legal. Às vezes, elas desaparecem. É bem legal, assim, essa tela. Tá bem legal. Só que não. Ó, tá vendo? Elas diminuem. Aí, você não consegue ficar em cima delas. É uma alegria. Tá. Deixa eu ver aqui o tempo. Vai sumir. Vai voltar. Vai sumir. Nossa, jogo filho da mãe. Vai, primeira morte oficial do jogo. Gente, que jogo. Ah, essa tela é... Essa tela é meu tormento. Todo mundo tem, na vida, num jogo que gosta muito, uma tela que é um inferno, né? Qual é o de vocês? Aquela tela que você fala... Ah, se não fosse por essa tela, esse jogo seria perfeito. Ou também um mundo, né? No caso de... De... Algum lugar, alguma dungeon, ou qualquer coisa, né? Ah, agora foi certinho. Esse jogo ali me trollou. Certo? Temos até uma... Uma plaquinha de maçãs indicando onde é pra ir. Mas dá pra ver que é por aqui. Ó, olha isso. Olha isso. Que vai dar acesso ao que há. Tem uma mãozinha ali na frente que eu vi. Certo. Certo. Olha ali. Olha... Olha a... Armardilha. Olha a armadilha ali pra gente. Aqui. 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 E... Aê, Cassina. Não deu certo. Tá. Aqui é todo cuidado é pouco, gente. Todo cuidado é pouco. Isso. Aqui eu tenho bem pequenininho, ó. E terminamos a fase. Eu quero fazer uma pergunta. Essa é a vida escondida, né? Da fase. Eu nunca consegui pegar... Deixa eu ver se eu vou conseguir. Ah, consegui. Ah, hoje deu certo. A outra vez que eu tentei pegar essa vida, eu não consegui. Mas mostrei onde é a vida escondida pra vocês. Então... Terminamos esta fase tenebrosa. E até perdemos o bônus inteiro. Não vai ter mais bônus do Abuta. Liberto da lâmpada mágica, o Eugênio ajuda Aladim a escapar da caverna dos desejos. Hum... Interessante. Com a lâmpada em sua posse, Aladim volta, correndo para o castelo de Agrabah e para a princesa Jasmine. Ó. Falácio do Sultão. Essa fase, eu acho ela mais... Assim, te dá mais dano do que a última, né? Já adianta que a gente tá chegando bem perto do fim do jogo, tá? Deixa eu ver se eu voltar aqui se tem a vida. Porque eu não me lembro onde que é a vida escondida dessa fase. Mas, tudo bem. Isso aqui é praticamente um 100%, tá, gente? Esse jogo não tem password, tá? Então, não tem essa parte pra gente se preocupar. Vocês vão ver como que essa tela é filha da mãe em questão de dano. Ó. Do nada aparece um peixe aqui pra te matar. E aqui em cima já tem o Abu. Então... Ó. E... Tem que achar uma janela de tempo pra poder se libertar. Ó. Para de comer aí, meu amigo. Certo. Aqui eu aconselho vocês fazerem assim, ó. Por causa dos abus que voam, tá? Abu não, né? O nome dele é outro. Tô confundindo os nomes. Esqueci. Iago. Iago. Iago, nossa. O nome dele é Iago. Tá. Eu lembro muito dele do desenho, né? Que eu falei no episódio anterior que eu passava no SBT. Sempre achei a dublagem dele muito boa. Ó. Tá vendo como que ajuda a matar? Vai que vai. Dá uma raiva que o jogo fica... O tapete fica indo e voltando. Indo e voltando. Não tem necessidade disso. Ah, consegui pegar o coração. Olha só. Tô esperta. Tô esperta. Olha o filho da mãe. Tô esperta. Ficou ligeira. Tá. Ai, ai. Certo. Vocês viram o tanto de dano que eu tomei, né? Tá. Olha só. O jogo é muito filho da mãe nessa parte. E os inimigos tem um respawn absurdo, gente. Vocês não tem ideia. É quão rápido eles respawnam. É muito rápido mesmo. Então cuidado aí. Vai com calma. Vai devagar. Eu podia ter chegado atacando aquele bicho. Podia. Mas tem uma chance de quando o Aladdin desce atacando do tapete ali... Ixi. Acho que eu vou morrer. Ele tomar o dano e cair. Ele, tipo, ignorar a plataforma, sabe? Então preferir não arriscar. Ali tem um coração, mas cuidado. Isso aí é um bait, tá? Se você cair pra pegar aquele coração ali... Você vai voltar tudo de novo. E os inimigos vão voltar ali de baixo. Então cuidado que você vai ter que tomar todo aquele dano de novo. Às vezes não compensa simplesmente, tá? Olha só. Olha só. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Em qual parede que é. Ah, rapaz. Peguei certinho. Vamos e... Acabou a fase. E aqui a gente tem um boy. Cuidado com ele. Tem aqueles fantasminhas da Cave of Wonders, tá? Mas aqui é maçã pra que te quero, ó. Tá com uma maçã, mata um bichinho. Tá com uma maçã, mata um bichinho. E assim por diante. Cuidado só com o seu timing aí. Vai, não vai mandar não? Aí, mandou. E vamos pro bônus do gênio. Perdi tudo. Essa sou eu normalmente, tá gente? Essa sou eu no bônus do gênio. Distraído por Iago, Aladdin recupera... Se recupera pra encontrar a lâmpada que está sumida. Bom trabalho, Iago. Agora que eu tenho a lâmpada, nada irá me prevenir de controlar toda a agrava. De governar, né? Palácio do Jafar. Quem lembra do Caceto Planeta que tinha o Cafofo do Osama? No Cafofo do Osama! É, isso me lembrou aquele quadro. Gente, estamos na última fase do jogo. Eu acho essa última fase muito da hora. Apesar de repetir a música da... Qual que é o nome lá? Do bônus do Abu e da Escape, né? Eu gosto muito dessa fase. Eu acho ela muito legal. Tem vários elementuzinhos, assim, né? Tem... Inclusive, olha, primeira vez que eu vejo. São os bichos do Rei Leão. Com a fera ali no fundo. Cara, eu nunca tinha visto. Olha! Olha aí! Apareceu a vida do nada! Gente, descobri o secret com vocês. Aqui, ao vivo, na Elite. Não sabia disso. Eu não posso pegar, né? Porque eu estou com nove vidas. Mas, gente, rapaz... Secrets! Caramba! Que legal! Descobrimos juntos, hein? Vocês têm a dizer sobre isso. Eu parei para olhar por causa do fera, né? Eu nunca tinha visto o fera. E acho que é porque hoje eu estou jogando de óculos. Coisa que eu nunca faço. Aí eu já vi o fera ali. Falei, caramba, o fera. Tá. Fera que eu digo da abelha fera, tá, gente? Quem não conhece. Que tem um pequenito coração. Ah, é verdade! Nessa fase aqui não é bom você estar usando suas maçãs, tá? Tenta usar mais a sua espada. Porque o boss, como todos os outros, adivinha? Vai morrer por maçã. E você não vai poder recuperar elas antes da luta. Ok. Até agora estou dando uma super sorte. Certo. Checkpoint. Nosso amigo ali, última vez que ele vai aparecer. Só cair ali, tá? Sem maiores problemas. Só cair ali. Ir ao encontro dele, tá? As vezes, quando você está com falta de maçã, você pulando assim, ó. Esses locais tem, tá? Alguns, não são todos. Aqui já não tem. Aqui teve, ó. Não tem. E aqui não tem. Ok. Nossa, cara, que legal aquilo do Pera lá com os animaizinhos do Rei Leão. Do que imaginar. Ok. E, pessoal, nós estamos chegando no fim do nosso jogo. Vocês gostaram da série? Foi um pouquinho mais curta, né? Eu achei que ia ficar mais longa. Opa. Tá. Fui obrigada a usar uma maçã. Mas, eu gostei muito de fazê-lo. Um dos meus jogos favoritos. Uma das minhas trilhas sonoras do Mega Drive favoritas. E, se eu não me engano, Aladdin de Mega Drive é um dos jogos que mais vendeu no Mega Drive. Então, caso você não conheça e queira dar uma chance, eu super recomendo. A gente pega o tapete e... Meu Deus, já caímos no boss. Oh, não, Jafar. Você nem me deixou explicar a história. Oh, o Jafar, ele tá aqui, ó. Tá? Só pra vocês verem. Mas, você tem que jogar maçãs de longe nele. O mesmo esquema do boss de Ágreda, tá? Ele vai fazer um barulhinho. Quando ele tomar o dano. Para com isso. Jafar, para com isso. E aí, ele vira uma cobra que quer te matar com fogo, tá? Aqui, tudo é timing, tá? Você tendo o timing certo, você nem morre pra ele. Esse jogo, ele é extremamente fácil no quesito boys, tá? O quesito boys, ele não tem muita dificuldade. Mais uma. Não. Mais outra. Nossa, ainda não morreu. Por isso que eu disse pra vocês, ó. Economizem maçãs. Senão, vocês vão ter que voltar. Aê! Parararararararararam. Pão. E, ó lá. A Jasmine não apareceu o jogo inteiro, né? Numa fase. Essa é uma coisa, uma crítica que eu tenho desse jogo. O pessoal geralmente não gosta, porque o Aladinho usa espada, né? Não sei o que. Eu acho isso muito da hora. Só que o fato de não ter a Jasmine no jogo, né? Sendo que ela é tão importante pra história e tudo. Ela aparece pra caramba no filme, né? Ela tem, inclusive, papel ativo, né? No filme, no fim. Ela deu uma enganadinha no Jafar. Então, assim... Ó lá, tome talarico. Então, assim... Essa parte eu acho muito ruim no jogo. Mas, fora isso, eu acho um jogo excelente. Vamos dizer, nove e meio de dez o jogo. Praticamente perfeito. Se não fosse por esse detalhe, ele seria perfeito. E... Terminamos mais uma série aqui na Elite Clássicos, meu povo. Aê! Assim, não! Eu espero que vocês tenham gostado dessa série. Eu espero que vocês voltem nos outros dias pra ver as outras séries. No domingo, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta... Aí, no sábado sou eu. Mas, voltem nos outros também. Porque a gente tem o Chaps, tem o Esu, tem o Rankino, tem o Owen, tem o Edric, tem o Apollo. Cada um fazendo seus joguinhos aqui do melhor jeito que eles... Só eles sabem, tá? Se você falar... Ah, não! Já assisti um vídeo da Elite Clássicos, mas no outro dia é uma pessoa totalmente diferente. Que joga de outra forma. Então, não perca nenhum dia. Tá certo, gente? Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer e uma honra ensinar os segredos do joguinho pra vocês. Mostrar as referências, etc, etc. Um beijo pra todo mundo. Novos inscritos da Elite, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu espero que vocês gostem do conteúdo e do ambiente do canal. Um beijo pra todo mundo. E... Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!